Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Elden Ring. Só uma coisinha que eu fiz, mostrar aqui antes da gente começar, eu subir níveis, aqui eu fiz aprimoramentos no meu selo do matador de deuses, deixei ele mais 21, que era o que eu tinha pedra no momento pra fazer, equipei ele e alguns encantamentos, principalmente aqui o que eu vou mais usar, são alguns buffs, tá? Memorizar feitiço, que no caso seria o Conceda-me-força, e o Voto Dourado, mas pra brincar um pouco também eu equipei a Seta Afiada, que é um raio bacaninha, mas o que eu mais vou usar pra atacar vai ser a Chama Negra, que é uma bola de fogo negro, que então ela causa um pouco de dano com o tempo, além de causar um dano bem legal logo de cara. Tem alguns outros encantamentos da Chama Negra aqui, principalmente essa aqui, da Chama Negra da Purificação, que pega numa área grande na sua frente, tá? É bom pra vários inimigos, mas pra chefes e coisas do tipo, que é onde eu mais vou querer usar um pouco de encantamento, vai ser mais a Chama Negra mesmo. Pra prender a Chama Negra, a gente tem que conversar com o Corrin, com o irmão Corrin, né? E no momento ele está naquela ponte aqui na Montanha dos Gigantes, aqui no antigo Vale da Neve, a gente dá a voltinha aqui no lago, pula no ventinho que tá aqui pra chegar nessa ponte que a gente já passou, e ele tá aqui, né? Junto com o Máscara de Ouro. Se você não quiser fazer essa volta também, você pode simplesmente vir por aqui, no Penhasco do Vale das Ruínas, e fazer isso aqui, que você vai tá lá também. Aproveitando, tem duas pinturas que a gente pegou, que eu ainda não peguei as recompensas delas, então vou fazer isso, e é muito próximo daqui, inclusive, vamos lá no Penhasco do Vale das Ruínas. Deixa eu pegar aqui o meu cavalinho, e vamos lá. Fica nessa ponte aqui, tem alguns... algumas caveiras gigantes no meio do caminho, né? Tem um marcador aqui em algum lugar, que tá me atrapalhando, mas enfim. Tem algumas caveiras gigantes que aparecem no meio do caminho aqui, eu vou ignorar elas e seguir direto na ponte ali. Ah, também equipa um talismã aqui. Eu ainda tenho dúvida de qual talismã eu vou equipar, mas eu tô com esse aqui, que faz o ícone de Godfrey, que faz com que encantamentos carregados causem mais dano, porque essa bola de fogo negro, ela pode ser carregada, e daí causa uma quantidade razoável a mais de dano com esse talismã. E aqui, nesta plataforminha do lado da ponte, tem aqui o cara na cadeira, que vai dropar o capuz grande. E quando a gente fala capuz grande, é grande mesmo, tá? É até engraçado, se você quiser equipar ele. risos, tá? Então é um bom fashion aí pra você colocar no seu personagem, muito bacaninha. E daqui eu vou para a outra pintura, fica aqui no alto do moinho de vento, lá no topo do platô altos. E daqui, vamos lá, fica bem nessa pontinha aqui, do vilarejo aqui, das beinhas dançantes. Não é esse item, mas vamos pegar. Mas aqui na ponta vai aparecer o cara na cadeira também, e nós podemos pegar o pecado mortal do fogo. Agora vamos progredir mesmo pelo jogo, então vamos para o grande elevador de hold. Fica bem aqui, o elevador dos holds. Nós já passamos por esse elevador, mas agora nós temos as duas metades do medalhão da árvore sagrada. Como é que tá aqui? Isso, o medalhão secreto da árvore sacra, agora nós temos os dois lados, tá? Do medalhão. A gente pegou lá com o comandante Nial. E então, nós podemos vir aqui, no lugar onde normalmente nós levantaríamos o medalhão do hold. Apertando aqui, você pode ali, tá vendo com os direcionais, trocar de ação. Daí você tem que colocar o medalhão secreto. O elevador vai subir para um andar diferente dessa vez. E por aqui nós podemos acessar uma outra área do jogo, que na minha opinião não precisava existir, mas vamos lá. Vamos começando aqui então o acesso a essa área através já de uma dungeon, que é o caminho oculto para a árvore sacra. É uma dungeon curtinha, com alguns segredos. Praticamente nenhum item aqui é importante ou vai fazer muita diferença, mas vamos lá fazer a nossa exploração bonita e completa. Vamos seguir aqui em frente, tem que tomar cuidado que tem vários desses inimigos pequenos aqui. Vou enfrentar mais um aqui. Agora que eu comecei a gravar, me deu vontade de espirrar. Vamos seguir ali na frente, pegar um itenzinho. Só tomar cuidado aqui, que sempre tem algumas emboscadas nesta área aqui. Tem alguns inimigos ali na frente. E vai cair um polvo grandão aqui atrás, tá? Tem que tentar bater na cabeça dele. Para conseguir aí desestabilizar ele e acertar um crítico. Então aqui nós pegamos algumas pedras de aquecimento. Lá ele vai sempre dropar os itens aí de crafting, dos polvos. Vamos subir aqui e continuar. E aqui nós podemos cair. Cair reto, tá? Sem andar muito para frente. Você vai cair nessa área. A gente pode avançar aqui. Pegar aqui esse lírio do vale do túmulo e uma passagemzinha secreta para pegarmos um baúzinho que contém um escaravelho de prata. Ok, tem um item bom aqui que é o escaravelho de prata. Eu usei o frasco errado. É que aumenta aí o drop rate dos inimigos. Então é bom para farmar equipamentos ou algum item que você queira. Daqui a gente vai seguir reto, tá? Na porta que está diretamente na nossa frente. Toma cuidado para não desviar muito aí para não cair. Já dá para ver que tem dos inimigos pequenininhos aqui. Toma cuidado especial com eles porque esses daqui tem uns ataques muito fortes aí dos encantamentos bestiais. e aqui a gente pega três brotos sacramentais. Então a gente vai avançar um pouquinho aqui e se alinhar. Se estiver jogando online você vai ter mensagem, né? Mas você consegue se você alinhar com esses pilares pequenos ali na frente ou aquela porta basicamente ali no fundo você pode ir reto aqui, ok? E seguir por outro caminho invisível. Tem mais um bichinho aqui. Vamos lá. Só tomando cuidado. Tem um aqui. E aqui nós podemos pegar mais um lírio do vale de túmulo mais nove e não tem mais nada. Então daqui nós podemos pular ali embaixo pegar aqui um item que é uma runa do herói. E daí nesta área tem um polvo ali em cima mas lá embaixo tem alguns inimigos também. Eu não estou conseguindo dar lock on neles. Eu vou tentar usar aqui a seta afiada. Não sei se vai chegar nele ali. Não, não vai. Queria tentar usar alguma coisa aqui para não enfrentar eles junto com os... Deixa eu ver se a chama negra chega. Aí, chegou. Você está vendo? A chama negra além de causar um dano legal que ela dá um pouco de dano adicional no inimigo. Tem mais um aqui. Vou tentar dar um carregado. Olha a diferença de dano com ataque e carregar. E é isso. Vamos enfrentar aqui o polvão que vai cair. Olha o dano é bom disso aqui. Olha o dano é bom disso aqui. Ok. Vou pegar aqui os drops. Esses... Espera aí, já falo. Vamos puxar a alavanca primeiro para abrir a sala para o boss. Quer dizer o seguinte. Nesse jogo aqui os talismãs, os selos na verdade, cada um fortalece algum tipo diferente de encantamento. Esse aqui do selo de matador de deuses ele fortalece encantamento de matador de deuses. Um deles, por exemplo, é justamente a chama negra que eu estou usando. Cadê os encantamentos? Você consegue ver ali o encantamento da chama negra dos apóstolos da pele divina. Esse basicamente é o tipo de coisa que o matador de deuses vai fortalecer. Ok. E outra coisa também é que esses de raio que eu estou usando eles são do culto do dragão e culto do dragão é o outro selo que a gente já pegou também que é o selo de pedra de cascalho. Só que eu não tenho a pedra suficiente para aprimorar ele e estou mais interessado em usá-los de fogo por isso que eu não melhorei e estou focando no matador de deuses. Ok. Vamos descer aqui tem mais alguns inimigos pequenos mais alguns polvinhos aqui também. E aqui tem uma sala que definitivamente não vale a pena a recompensa que tem dentro dela. Mas vamos lá. que é quatro resinas de raiz. Sim, é só isso por incrível que pareça. Daí a gente pode pegar aqui a tira de carne branca e o chefe desta área é mais um mímico. E o que significa que aquele esquema de a gente desequipar a arma para entrar na luta esperar a lágrima se transformar na gente e equipar a arma funciona muito bem. Ok. Então vamos fazer isso. Esperar ela aparecer. Daí eu vou equipar de volta a minha lâmina. E daí eu podia ter tirado o escudo também que agora ele vai querer bater em mim com o escudo. Mas não tem problema. Ok. Bom, derrotando ela você ganha aí uma cinza de invocação que é cinza de Amon Monge da Chama Negra. Daí nós podemos abrir esse baú e pegar desculpa pegar essa raiz da morte e vamos voltar. Não, não vamos voltar não gente. Calma. Tem um item para a gente pegar ainda. Estava quase fazendo BST. Se não, tossi aqui e me confundi. Vamos lá. Dar a voltinha aqui. Subir o elevador que temos. E no topo do elevador a gente pode avançar a gente pode avançar e pegar aqui o talismã do draco de feitiço mais dois para aumentar ainda mais a sua resistência a feitiços. Ok. Vamos descer aqui então. Temos um bichinho pequenininho junto com alguns polvos que a gente pode derrotar aqui e pegar mais um lírio do vale do túmulo. Nove. Aqui na frente nós temos alguns cebos congelantes. Tem mais alguns inimigos aqui mas nem precisava ter vindo para eles para ser bem sincero. Porque aqui se você voltar é bem onde a gente caiu para fazer aquele caminho ali embaixo. Então realmente eu vim à toa aqui. Até me coloquei em risco agora com a quantidade de inimigos que temos aqui e o fato de eu estar sem é... Apesar que sabe o que eu posso ter aqui. Eu não sei como é que está equipado o meu o meu frasco se for. Ó que beleza. Eu estou com o frasco que nega o custo de FP. Agora acabou o efeito dele. Ele é mais curto. Au. Ah, ele está muito torto eu não estou conseguindo nem dar o crítico nele. Ok, foi. Daqui vamos seguir em frente então bem de onde a gente tinha caído ali voltando da área que só tem algumas coisinhas menores e vamos seguir por aqui para encontrar mais um local de graça e finalmente chegarmos aqui na nova região. Eu tenho nível para subir farei isso. Vamos lá o que eu vou subir eu vou subir um pouco da minha mente começar a usar um pouco mais encantamentos talvez um pouco mais da fé também é praticamente focar em mente e fé a partir de agora e vamos sair aqui nesta área que é o campo de neve consagrado quem gosta de Dark Souls 2 aí vai ter algumas lembranças boas do dos arredores frígidos né e antes de fazer qualquer coisa eu vou subir aqui para pegar o mapa da área então só deixa eu resetar os marcadores aqui como sempre já está me confundindo muito temos um caminho teoricamente para subir aqui ele tem algumas viradas algumas descidas alguns lugarzinhos que você pode tomar um pouco de cuidado para não tomar muito dano caindo tem um local de graça aqui seguindo reto tá sem sem segredo vamos descansar nele aqui só para ativar aqui o campo da neve consagrado e daí vamos continuar ao norte para procurar o nosso mapa vou ignorar tudo tá aí depois a gente vai quando a gente tiver com o mapa ativado eu vou voltar e fazer a exploração correta aqui tem um caminhozinho que a gente precisa dar uma voltinha nada demais se aparecer alguma montanha na frente coisa do tipo é só você dar uma desviada falei que tem algumas subidas e descidas aqui não se preocupe nenhum é penhasco mortal chegamos no laguinho aqui é um bom sinal porque primeiro que a a névoa vai dar uma dispersada e segundo que também estamos muito próximos do mapa o mapa tá ali vamos pegá-lo mapa do campo de neve consagrado e agora toda a região aqui já fica mais exposta pra você se localizar e conseguir fazer uma exploração decente da área bem perto aqui da gente rapidinho só bem desnecessário mas vamos lá que a gente vai encontrar muito disso aqui pelo mapa tem uma tem um corpo aqui a gente pode pegar uma pedra de forja de nível 8 e daí agora como eu disse eu vou descer certo porque a gente passou correndo por tudo eu vou seguir na direção do laguinho que tem aqui na nossa frente ele está bem congelado então não dá para exatamente ver ele tranquilamente mas aqui a gente está no lago e eu vou seguir na direção aqui do percurso só para ser invadido por um invasor aleatório porque ele dropa uma coisa que eu estou querendo há muito tempo então você vai ser invadido por Anastasia devoradora de maculados e é só mais uma daquela daquele inimigo do tipo devorador imaculado nada novo esse ponto do jogo coisas novas vão ser bem raras mesmo e ela dropa uma pedra de forja dracônica sombria tá isso significa que é uma pedra de forja dracônica para fazer armas especiais de nível máximo e eu já vou fazer isso só aqui primeiro você vai ver que tem alguns lobos correndo por aqui e junto com ele está fazendo umas pegadinhas no chão é é é besouro tá daqueles que você tem que acertar enquanto eles estão passando então infelizmente os lobos ficaram agressivos eu vou ter que bater neles eu não queria e aí a gente vai esperar os brilhozinhos só deixa eu mostrar no mapa bem aqui tá bem nesta área você vai ver as pegadas entre aspas do do besouro de primeira e você pega a isca de sombra branca uma cinza de guerra e daqui eu já vou voltar para a mesa redonda finalmente podemos fazer um upgrade máximo aí na minha arma eu farei isso tenho aqui a minha querida espada blasfema vou colocar ela no mais 10 e está com upgrade máximo com isso você deve ganhar um troféu se você estiver fazendo isso agora se você já tem uma arma mais 10 especial ou mais 25 normal você já deve ter esse troféu também é a primeira que eu faço no upgrade máximo então ganhei o troféu agora ok e agora vamos voltar mais uma vez lá para o o campo de neve consagrado na primeira fogueira da área vamos fazer a nossa exploração do mundo aberto aqui em primeiro lugar vir aqui rapidinho tem um inimigo um pouquinho especial só para dropar o equipamento dele tem alguns inimigos normais no meio eu saí muito rápido do cavalo porque eu vi o carinha da tocha e achei que estava sendo atacado mas aqui junto com esses túmulos você vai ser atacado por um daqueles duelistas eu é um duelista da podridão então opa os ataques dele vão causar podridão escarlate ele também tem alguns negócios especiais de podridão ao o amiguinho se veio junto mesmo podridão escarlate é muito ruim vou tentar usar o chamam limpe aqui levei agarrão isso é ruim eu não queria que os inimigos pequenos estivessem juntos isso é um problema por favor e ele dropa aqui o elmo do duelista apodrecido e também o martelo de batalha dele esses inimigos brincadeira que eles vieram juntos normalmente eles não vêm mas ok tomem cuidado com isso derrota eles antes de ir lá na direção onde o duelista estava só para não apanhar muito nesses túmulos aqui como sempre tem algumas runas nesse ponto aqui é palhaçada o jogo colocar runa de nível 11 nível 1 é mais palhaçada dentro de nível 11 já é brincadeira mas tem aqui umas funinhas se você quiser por algum motivo e daqui eu já vou inclusive voltar para o local de graça que a gente estava mesmo dessa vez eu vou seguir ao norte mais ou menos aqui só para a gente encontrar um livrinho de receitas tem um corpo aqui acho que é esse livro de receitas do guerreiro nômade e daqui nós podemos vir mais ou menos nessa direção aqui para encontrar uma caravana que vai ter alguns gigantes como sempre nas caravanas e também um item para a gente pegar no fundo dela só tem um besouro aqui rapidinho para a gente pegar uma pedra de fara sombria meio inútil porque a gente vai encontrar muita pedra de fara sombria de nível 8 nessa região aqui chegamos é que é difícil de enxergar está tudo muito escuro mas chegamos aqui tomar cuidado com os págens que tem junto com a carruagem são sempre bastante perigosos só tem aqui também um daqueles cara de montaria só que sem o cavalo felizmente caramba o alcance desse negócio aqui é mais alto do que devia vamos lá temos agora que parar os gigantes que estão aqui não causou tanto dano quanto o marginal que ia causar não mas ok isso aqui vai dar mais dano com certeza ai deixa eu usar uma chama com seda me força tentando usar um pouco mais dos recursos que a gente tem amigo você não vai cair não não atordoou não atordoou esse gigante nossa obrigado por atordoar agora sem note e daí vamos ali na carruagem para pegar rapidinho uma tocha a gente encontra aqui a tocha de santa trina e aqui nós podemos vir mais ou menos nessa direção para encontrar uma semente dourada nosso frasco acho que já está no máximo inclusive ou falta um só mas enfim temos aqui a semente dourada e daí daqui nós podemos avançar para uma dungeon bem escondida nesta área aqui mais uma daquelas catacumbas não muito diferente do que a gente acabou de passar ignorar os inimigos aqui continuar subindo agora a gente tem que achar a porta é muito fácil de localizar nessa névoa não tem um pouquinho mais para subir ainda está ali na frente vamos lá tem um dropzinho aqui e eu diria que estamos muito próximos aqui exato bem certinho onde eu tinha colocado aqui tá nessa área do mapa você vai encontrar uma porta que vai nos levar a uma dungeon catacumbas do campo de neve consagrado recuperar aqui meus frascos eu falei que estava com o frasco no máximo só deixa eu confirmar aqui como é que a gente está já estão no máximo ok então vamos avançar aqui e começar a nossa exploração é uma dungeon relativamente simples exceto na questão do de que a gente vai encontrar muitos desses inimigos extremamente chatinhos desses gatos aqui daqueles cães vigias sabe que a gente encontra vários pelo jogo a gente vai encontrar mais um aqui mais uns aqui inimigos que eu não gosto de enfrentar esconder aqui atrás opa quase fui tem que dar duas escondidas nessa torre de gelo aqui uma daquele lado uma nessa toma cuidado com o demoninho e aqui nós podemos bater nessa porcaria bater na porcaria de novo não deu tempo desce ok deu certo e aqui nós pegamos os bolos rejuvenescedores vamos bater no bicho aqui para descer de novo isso aqui a gente não quer esse pilar atirando na gente de novo e aqui vamos lá porta do chefe não temos obviamente a ela aberta ainda e daí vamos chegar em mais uma área com um pilar de gelo tem que esperar ele disparar e aqui a gente vai precisar tomar um cuidadinho especial porque tem alguns inimigos um pouco perigosos primeiro aquela coisa ali em cima você já está vendo já vai descer aqui com certeza é claro e eu vou fugir um pouco dela aqui porque tem demoninho ali tem névoa de gelo eu só vou fugir um pouco aqui para atrair os inimigos apesar que ele ficou ah ok obrigado amigo facilitou a minha vida agora eu vou voltar ali mas não é exatamente uma área boa para enfrentar ele né por causa dessa deixa eu pôr um buff aqui eu não sei se raio causa dano nele ou não não ok vamos enfrentar ele tem que tomar cuidado com essa caída explosiva dela aí né esse da magia é o mais difícil para mim por causa desse ataque que ele pula vai ser mais arma de impacto mesmo que vai fazer alguma diferença nesse inimigo eu podia estar com aquela arremesso de pedra né dos encantamentos bestiais acho que faria um efeito bom nele oh bicho chato o fogo nem faz muito efeito nele para ajudar ok e aqui é o seguinte primeiro vamos só vir aqui atrás para pegar item e daí a gente vai virar aquela plataforma de gelo ali aqui tem mais alguns inimigos tem que tomar cuidado com eles oh estava atrás e vim tá viva que ótimo deixa eu curar aqui meu PF e vamos lá pegar o item acho que não tem mais nenhum aqui e a gente pega aqui esse lírio do vale do túmulo mais nove a gente pode pegar aqui essa pedra de forja que ele dropou e agora nós vamos bater nisso aqui para virar certo você pode fazer isso depois mas eu vou fazer já tem um item ali gente peraí com certeza é só as pedrinhas inúteis mas tem então tem que pegar vamos lá pegar essa resina de raiz e daí a gente vai esperar esse gelo passar e vamos correr pelo corredor dá tempo ok e daí sim vamos chegar aqui só tomar cuidado que tem mais desses capetas aqui sempre tem um desse lado da porta para pegar você de surpresa joguinho engraçado muito bem feito e vamos aqui em cima tem mais um aí vamos aqui embaixo aqui atrás tem itemzinho para a gente pegar tem aqui esses inimigos ultra desagradáveis eles não são tão fortes vai aqui você vai entender por que eu estou reclamando deles aqui tem uma parte que vem dois numa área que não tem onde você muito enfrentar eles é muito desagradável bom na verdade aqui é a continuação então vamos voltar um pouco gente era ali em cima mesmo que eu queria ir só para pegar um item antes de mais nada tem um desses aqui também para a gente enfrentar porém esse é o de esse é forte também porque essa espada dele causa bastante dano mas ele também não tem aquele aquela queda com dano em área enorme que o que o mágico tem então eu sofro um pouco menos nesse aqui e daí eu vou morrer para ele né porque sim opa é não fica aí amigo ok pegar aqui o lírio do vale do túmulo 9 e também podemos pegar a cabeça de demônio ancião pegar mais itemzinho aqui agora a gente desce e sim fazemos aquele outro caminho tomar um pouco de cuidado com o gelo aqui na verdade a gente desceu perdão a gente desceu o pilar então não tem gelo tem só esse bichinho aqui vamos lá e agora tem novamente não vale nem um pouco a pena mas tem um item para a gente pegar aqui atrás que está protegido por dois desses cavaleiros da podridão sagrada aí e para ajudar eles têm aí uma foice sagrada que fica soltando esses discos que acertam você de muito longe se tiver coisas de longa distância que nem esse meu ataque para bater neles é muito bem-vindo ok foi fácil e aqui nós podemos pegar a líria do vale fantasma de nível 9 e só isso mesmo estou sem a minha lanterna a gente não enxerga direito mas ok aqui temos um pilarzinho que a gente precisa subir a gente precisa bater nele para ele subir e daí pular em cima dele para vir aqui em cima e puxar a alavanca para o chefe ok aqui tem mais um lírio do vale do mais 9 vamos bater de novo nisso aqui só para ele não ficar no nosso caminho abaforado de gelo e agora é tudo nós podemos voltar eu vou voltar um pouquinho para descansar aqui no local de graça porque eu estou sem pf sem muito item de cura e daí nós vamos enfrentar o chefe chefe é simples mas só para evitar qualquer coisa sempre opa não é aqui não aqui você vê que eu não lembro nenhum desses bichos nem mas pelo menos eu lembro na maior parte onde ficam os itens eu vou chamar nossa amiga Tish não precisa mas é um duelista guardião do túmulo pútrido tem um machadão bacana machadão bacana dele vai causar podridão escarlate então tem que tomar cuidado com isso mas de forma geral é um chefe simples pôr aqui os meus buffs enquanto eu tô pôndo os buffs a Tish já matou ele quase levei agarrão dele só queria testar uma vez o dano eles podem não derrubar ele o tempo inteiro Tish só pra ver como tá o dano isso aqui com os buffs aplicados não pelo jeito eu não vou poder ver né aí ó o dano foi bom você vai ganhar dois grandes lirios do vale do túmulo pra fazer upgrade máximo e também o manto do duelista apodrecido com isso nós podemos ir embora daqui estou perto do local de graça eu vou ativar e é o seguinte há muito tempo atrás no vídeo eu comentei de um vendedor que vendia obviamente um espírito de invocação desses demoninhos que a gente encontra nas dungeons esse aqui o cinzas do demônio com presas caso você não tenha comprado eles eu vou mostrar onde eles ficam fica lá em raia lucária ok vamos aqui no portão principal fazendo isso porque eu cometi o erro de não ter avisado no dia que você deveria ter comprado esse espírito por caso de uma torre com alguns quebra-cabeças para a gente resolver para poder entrar na torre e essa próxima torre que a gente vai encontrar envolve essa invocação dos demoní então o vendedor fica aqui certo então é só você vir nele se você não comprou é só comprar dele aqui essas cinzas custa duas mil runas nada demais e agora nós vamos voltar lá só vim para mostrar isso mesmo vamos na catacumba do campo de neve vamos sair dela aqui pegar aqui o meu cavalinho e daí nós vamos subir aqui ao norte fica aqui a torre com o segredo temos aqui mais ou menos também antes de chegar na torre um livrinho de receita e eu tenho um marcador inútil aqui que a gente já pegou era uma semente de ouro então vamos seguir tomar cuidado para não cair de lugar muito alto tem inclusive uma daquelas arvorezinhas guia lá para levar você a lugares que a gente já conhece então não vou mexer com aquilo aqui a gente tem esta bola quando você encontrar ela significa que você está perto desse livro de receitas que eu comentei que é justamente aquele item ali no chão pegar aqui o livro de receita do artesão pedrilhante que eu não consigo abrir o mapa por causa das bolas aqui mas eu vou deixá-las quietas agora e seguir ali na direção da torre será que agora posso abrir o mapa ok então o livro estava bem aqui junto com essas com as bolas mágicas ali e daí temos a torre você vier na torre ele vai estar travado falar que você precisa resolver o enigma não temos nenhum livrinho para ler a única coisa que nós temos são essas duas estatuinhas de demônio um olhando para outro nesse momento vamos invocar aquelas que a gente comprou na frente delas aqui vai aparecer dois demoninhos para você enfrentar tá aqui e é um só na verdade e o selo da torre vai se abrir é só isso mesmo tá aí vamos entrar e subir as escadas para a gente encontrar a nossa recompensa que é o talismã de massa da pedra tá aumenta bastante os seus feitiços se você estiver usando uma build desse tipo daqui eu vou voltar pra esse local de graça aqui do campo de neve eu vou ativar um local de graça lá em cima deixa eu só tirar o marcador ok não temos marcadores mas aqui tem um local de graça tem uma pedrinha para a gente pegar também não é muito especial mas é uma pedra de sombria mais mais 9 um pouco mais rara do que as mais 8 então vou lá pegar rapidamente daí a gente sobe na direção do local de graça e daí nós temos um chefe bem imbecil pra gente enfrentar uma preguiça só de só de lembrar mas ok temos essa pedra caída aqui você tem um gigante atrás de mim é junto com esses negocinhos de raio toma cuidado tem essa pedra faz sombria de nível 9 opa caramba matou o cavalo sim eu quero reinvocá-lo e vou subir ali na direção do marcador deixa eu só dar a volta aqui pra gente não cair de área muito alta aqui a gente pode cair não tem problema pra achar o local de graça que está bem aqui então nesse local de graça aqui deixe de noite tá pra mim já tá de noite aqui então não preciso descansar já tá escuro mas nós temos aqui uma caravana pra gente encontrar e se você vier nela de noite vai ter defendendo ela duas cavalarias da noite sim duas a parte boa é que você consegue atrair elas separadamente tá então você não precisa enfrentar as duas juntas mas se você for muito louco ali no meio você vai acabar atraindo as duas cavalarias e vai ficar uma batalha bem desagradável pra você fazer então vamos aqui tentar separadamente enfrentar elas cavalaria da noite de sempre tá já tá de saco cheio desse inimigo provavelmente assim como eu tomar cuidado com esses raios que causam um dano bastante desagradável opa vai derrotar meu cavalo amigo devia fazer crafting daqueles itens que curam o cavalo né ajudaria muito meu cavalo já tá quase hippie ele tá com uma mira hoje também que meu deus quase descendo enfrentando ele a pé ok eu tomo o cavalo não esperado ele tá quase também perdendo o cavalo dele dá um crísico aqui esse esse aqui principalmente fora do cavalo é bem tranquilo será que consigo acertar uma aí maravilha agora vamos atrás do segundo tá ali alguns inimigos juntos eu talvez eu talvez queria resolver pelo menos esses páginas aqui se ele começar a atirar em mim junto com a cavalaria não vai ser legal não mas quando a gente enfrenta o inimigo do cavalo também é útil também equipar aquele talismã da lança cadê aqui lança de cavalaria aumenta o seu dano no cavalo deixa eu usar aqui uns buffs com cedo de força bota o dourado vou ter que usar o frasco para reviver o cavalo que está morto e vamos lá ok causando bastante dano a mais com os buffs quem diria podia ter usado o frasco também o elixir magnífico tocou o behant oh louco ok inimigo derrotado você vai ganhar o set da cavalaria da noite e mais uma pedra de forja de dragão ancião então aí para armas e equipamentos normais mais uma pedra para você fazer o upgrade máximo aí para finalizar esta caravana vamos usar vamos derrubar o gigante vou usar mais buff aqui não ok é o ataque especial da arma causa mais dano do que toda todo encantamento que eu uso que beleza e daí vamos lá abrir aqui o baú atrás da caravana para a gente encontrar a espada curva do riacho e daqui eu vou voltar mais uma vez para o local de graça subir o nível vamos lá mais fé pegar o meu cavalinho e dessa vez eu vou seguir na direção aqui deste túnel no meio do caminho para lá temos algumas coisas para pegar aqui por exemplo nós podemos encontrar um talismã e aqui nós podemos também pegar um encantamento então vamos primeiro ali o talismã acho que é o marcador 2 ok caravana não nos interessa mais aqui nesta área nós vamos encontrar alguns daqueles inimigos da floresta lá o melhor amigo da floresta é a gente né os amigos aqui são bonzinhos fique com essa crítica e daí nós podemos pegar o amuleto do chifre robusto mais um para aumentar nossas resistências a status negativos aí vamos ali na direção do número 3 que eu tinha marcado que tem uma ruína e na ruína ali nós também podemos encontrar coisinhas escondidas lá nessas ruínas de Ilu Anix não é assim pronuncia ok tomar cuidado com esses ratos que causam loucura deixa eu só equipar aqui e volta ver um negócio da garra acho que eu vou focar mais nisso mesmo vamos rapidinho ali no meio das ruínas tem um gigante aqui se você quiser enfrentar não precisa ok tem alguns ratos junto com ele eu vou acho que eu vou ignorar o gigante aqui mas nós temos tem mais um gigante ali mas temos umas ruínas aqui e a gente pode na verdade acho que eu vou ter que enfrentar o gigante porque é meio difícil chegar onde a gente precisa pular ali com esse gigante vivo vamos enfrentar ele vou tomar cuidado aqui com os inimigos menores esse gigante também causa loucura toma cuidado com ele como você pode ver o rato o gigante saiu rolando não não era isso serve também Jesus pega longe isso aí ufa ok voltar ali onde ele estava eu falei que a gente precisa cair em cima dessa torre aqui eu acho que com o gigante batendo na gente não ia ser muito fácil de chegar precisa vir aqui tem essas coisinha quebrada a gente pode vir aqui na volta desse lado e pular ali na parede pra cair aqui encontrar essa passagem e aqui nós podemos abrir o baú e pegar a frenesi insuportável é encantamento não sei se eu falei que era um feitiço mas é encantamento e daqui então vamos finalmente para o marcador número 1 que daí sim é a dungeon vamos fazer uma dungeon rapidinha antes de encerrar este vídeo temos aí toda uma exploração pra fazer nessa região não é uma região muito pequena e está chegando o fim do jogo mas tem coisa pra fazer o fim desse jogo aqui ainda são umas boas horas de jogo além disso tudo isso aqui é opcional tá pra gente prosseguir no jogo estamos aqui no túnel de Yelu Enix mas pra gente prosseguir no jogo a gente precisar matar o gigante de fogo que eu vou deixar pra depois temos aqui acho que a gente vai avançar um bocado aqui mas o último chefe de toda essa área aqui também que é a Malenia a gente não vai enfrentar agora vou deixar pra fazer isso praticamente antes do último chefe que é o chefe mais difícil do jogo eu não tenho nível pra subir e vamos lá essa danja é bem simples só que os inimigos são desses mineradores esses aqui estão mortos então tem que ou colocar a arma nas duas mãos ou se você tiver uma arma de bastante impacto aí também e fica sempre de olho aí nas paredes que tem muita pedrinha de aprimoramento de nível alto aqui certo então vamos lá vamos descer nesta parte a gente pode descer mais aqui também tem inimigo que são esses mineradores que eu falei se você tiver usando armas em uma mão só provavelmente seu ataque vai repelir nele a gente pode pegar aqui sempre com gerente aqui ó tem pedra de forja nível 8 nas paredes certo das pedras de forja normal nível 8 é o último nível antes da pedra dracônica aqui temos mais mineradores só ficar de olho neles mesmo pra não tomar dano se necessário eles batem bem forte mais um aqui aí vamos descer essas escadas tem um ali tacando pedra mas a gente pode deixar ele pra depois temos toda uma área deixa eu acender a minha lanterna aqui pedra de forja nível 8 aqui a gente tem nada é cenário achei que era uma pedra ali no fundo opa aqui a gente tem esse lord da gravidade aqui normalmente é um inimigo fraco tá ele assusta ele tem todo imponente esse aí mas qualquer coisa que você bate nele ele é interrompido vai dropar a espada do lord de alabastro daí tem pedra de forja aqui nível 8 nível 8 bom pra fazer upgrade no meu selo e aqui nós encontramos mais uma pedra de forja de dragão ancião tá então tem muita upgrade item aí pra você fazer upgrades para armas mais 25 pelo jogo ok derrotar esse aqui esse tem mais alguma pedrinha nos cantos essas pedrinhas pequenas a gente não vai lembrar de todas sem dúvida nenhuma minerador aqui lá e aqui nós encontramos um arquinho de runa não eu tô com efeito ok e vamos subir de volta as escadas pegamos os itens aqui opa tem um item aqui e daí a gente tem que pular do outro lado bem simples aí temos mais uma areazinha cheia de mineradores e aqui essas pedras explosivas deixa eu ver aqui se tem mais alguma pedrinha pequena aqui tem pedra de forja sombria nível 8 e vamos subir as escadas tem mais tem mais um tem pedrinha aqui também pedra de forja do nível 8 deixa eu ver se tem mais alguma opa isso aí vamos subir aqui não certo então vamos subir mesmo aí vamos passar aqui e antes de seguir na direção do boss vamos matar o grande loide de alabastro opa só porque eu tava provocando ele o cara invocou uns meteoros continua fácil pegar aqui a runa do herói de nível 5 aqui atrás tem mais pedrinha pra gente pegar pedra de forja nível 8 sempre bem vinda aqui uma pedra de forja de nível 9 sombria aqui mais uma pedra de forja sombria nível 8 e vamos seguir por onde o inimigo estava antes de abrir a porta pro chefe por favor abra esta portinha agora voltando do local de graça é só você seguir reto e passar por esta portinha não precisa mais cair no buraco e dar toda essa volta o chefe desta área é desagradável eu vou chamar a tiche não sei se é o melhor sumo talvez um sumo mais tanque seja melhor a tiche não não acerta muito bem esse boss mas eu vou invocar ela que é um daquele astel só que agora não é o natural nascido da escuridão é a estrela da escuridão porque sim porque tem um astel aqui aí você pergunta para o Miyazaki é praticamente o mesmo chefe que a gente enfrentou da outra vez certo então não tem nada de novo deixa eu aplicar os buffs aqui para tentar facilitar um pouco a minha vida os ataques com a cauda dele por incrível que pareça são muito mais perigosos do que qualquer ataque mágico que ele usa o dano físico é muito alto certo se você conseguir acertar a cabeça como sempre eu estou achando que ele é imune a fogo porque o meu ataque tem que tomar cuidado com esses ataques em área que ele usa bastante não 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 tinha pego mesmo de alguma forma tomar cuidado com esse agarrão dele aí extremamente perigoso opa tenta tomar cuidado também com sempre que ele usa alguma coisa que fica algumas bolinhas no chão elas explodem em seguida no ar no chão elas explodem em seguida então tem que tomar cuidado com isso também ele vai chamar os meteoros quando ele chamar rola aí bastante pra um lado normalmente você consegue esquivar fazendo isso eu tô sem magia e a ticha aí fazendo o estrago de sempre dela melhor item do jogo você vai ganhar um meteorito de astel um feitiço muito forte derrotando ele e é só isso mesmo não é nada necessário pra troféu nem tem lugarzinho pra voltar pro local de graça aqui então você pode simplesmente teleportar que é mais fácil eu vou subir de nível e tem muita coisa pra gente explorar ainda aqui pra ser sincero então eu vou parando por aqui e a gente continua no próximo vídeo até mais tchau tchau